O programa de renegociação de dívidas Desenrola Brasil, do governo federal, começa na segunda-feira, 17 de julho. Inicialmente, o programa contempla pessoas físicas que têm dívidas bancárias negativadas de até R$ 100. O outro grupo beneficiado é a faixa 2, de pessoas com renda de até R$ 20 mil, com dívidas em bancos sem limite de valor. O contador e diretor do Sindicato de Empresas de Serviços Contábeis do Pará, Rafael Santabrídida, explica os cuidados antes de aderir ao programa. Se você está todo bagunçado, não consegue entender a sua vida financeira, é preciso se organizar para que quando você fizer essa negociação com as instituições financeiras, aonde você tem aquela pendência, você não vai tratar diretamente com o governo, vai tratar diretamente aonde você tem aquela dívida. Para não ficar pendente, para não ficar atrasando parcelas, ou até mesmo criar inadimplência e gerar mais dívida, mais problemas, mais juros. No caso da faixa 2, os bancos oferecem a possibilidade de renegociação nos próprios canais de atendimento. O contador explica as dívidas que não estão incluídas para esse grupo. É o consumidor que tem sua renda até R$ 20 mil e dívidas financeiras negativadas até 31 de dezembro de 2022. E nessa faixa 2, não podem ser negociadas dívidas de crédito rural, débitos com garantia da União ou de entidade pública, dívidas que não tenham risco de crédito integralmente assumido pelos agentes financeiros, dívidas com qualquer tipo de previsão de aportes de recursos públicos, débitos com qualquer natureza e qualização de taxa de juros por parte da União. A terceira etapa do Desenrola Brasil começa em setembro, com adesão de devedores com renda de até dois salários mínimos ou que estejam inscritos no Cade Único do governo federal. Para esse grupo, o limite de dívidas é de R$ 5 mil. A expectativa do governo é beneficiar cerca de 70 milhões de pessoas. Até mais.